Opa, aqui é o Leandro Sousa falando e nesse vídeo eu irei te revelar um mega fabricante de shortinhos para loja de preço popular Então se você é alguém que está buscando aí shortinhos para loja de preço popular Fica comigo até o final para não perder por nada o contato desse fabricante E lembrando que aqui na descrição do vídeo eu separei para você alguns fabricantes de roupas para loja de R$10 Então se você também tem interesse aí de conhecer fabricantes de roupas para loja de R$10 Não se esquece de ir aqui na descrição do vídeo porque vai estar aí disponível para você os contatos de vários fabricantes de roupas para loja de R$10 Esses contatos eu atualizei esses dias e eles estão incríveis São fabricantes que trabalham com preços muito baratos e com roupas aí da mais alta qualidade Por isso corre lá e aproveita para conhecer esses outros fabricantes também que eu tenho para te mostrar Gata Sensual, maravilha, o nome do fabricante de hoje é o Gata Sensual O Gata Sensual é especialista aí em shortinhos voltados aí para loja de preço único Então se você é alguém que está buscando aí roupas nessa pegada aí de loja de preço único Roupas para loja de preço popular Esse fabricante é super indicado para você Muitos lojistas que viajam até a cidade de Toritama no Pernambuco Compram com esse fabricante para estar revendendo aí nessas lojas aí E conseguem ter um bom lucro na revenda E agora sem mais enrolação eu irei te mostrar aí o cartãozinho desse fabricante Para você entrar em contato com ele que está solicitando o catálogo E aí está o cartãozinho, o nome desse fabricante Como eu te falei é o Gata Sensual Os números para você solicitar os catálogos são esses que estão aparecendo aí para você aí na tela Lembrando que os organizadores são a Wanda e o Cleitzo E é com eles que você vai falar aí através desse número de WhatsApp Caso você queira visitar eles aí pessoalmente na cidade de Toritama no Pernambuco Lá na feira que acontece na cidade de Toritama O endereço deles é esse aí que também está aparecendo aí para você aí na tela Eles estão lá na Feira Livre Caso você ainda não saiba, a Feira Livre é o melhor lugar na cidade de Toritama Para você encontrar roupas baratas no Atacar Por isso pode ter certeza que esse fabricante que eu estou te mostrando é um dos mais top que estão presentes lá na cidade E não se esquece também de vir aqui no primeiro link da descrição do vídeo Para conhecer os outros fabricantes de roupas para a loja de R$10 que eu separei para vocês Esses fabricantes estão incríveis e eu tenho certeza que você vai gostar bastante de conhecer cada um deles Fechado? Corre lá, aproveita para conhecer esses outros fabricantes Bem, se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e ativa o sininho Quando você faz isso, você garante o recebimento de mais informações como essa Que vão te entregar contatos de fabricantes de roupas baratas no Atacado Se você ainda não é inscrito aqui no canal, então se inscreve e ativa o sininho E não se esquece também de adicionar o meu número de WhatsApp aí De me mandar um oi e de adicionar o meu número de WhatsApp Para estar recebendo aí mais informações como essa com contatos de fabricantes de roupas O meu WhatsApp, como eu te falei, vou deixar aqui na descrição do vídeo para você estar me adicionando Um forte abraço e até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho